Bom pessoal, é caro e gostos e estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey Malta, estamos aqui para fazer mais umas quests secundárias, não é? Por que não? Eu não sei se tem aqui alguma coisa Tem este role, e é, não é? Barnabas wanted to teach Alexios how to upgrade the ship's role in order to take on bigger and tougher opponents on the Aegean, não é? Ok Pronto Então tem que juntar uns recursos E dar upgrade Já vai mais de andar à porrada, mas pronto Sabem como é que é Não falta um loot de treasure aqui? E onde é que tem esse tesouro? Tá aqui Pronto que assim já completou esta também Aos, off the beat, yeah Aí isto era a casa do beat, né? Mano está a quemar Tá suor já? Nem cheirou Porra é que essas botas são bobas, pá Melhor que as minhas, não? Muito Estas, não é? 52 58, não há noção What the fuck Como? Feito Não estás a estar completo isto, não? O que é que foi que eu me ajude? Ah O que é que eu sou? Então Então Vai ser mais escudos, right? Até que você não Você tem que o medo de arrastá-lo Se você roa como um lion, ele vai correr. Bom trabalho. Agora, corre de casa. Você deve ser um médico. Sim, eu sou Lycaon. Você deve ser um misteus. Você está aqui para o tratamento? Depende. Eu vou ter que roar para você também? Às vezes, a única coisa que eu posso dar para meus pacientes é uma espécie de esperança. Eu acredito que você não precisa de cuidado. Eu sou mais saudável como um oxe. Você está pronta e preparada para tudo. Minhas pacientes precisam de mandrakeles. Há uma parte de eles crescendo por pequenos estrelas do sul-oeste. Você está muito ocupado para escolher eles? Muito delicado. Um parque de ghouls está restando no estrelas. Eu vou pagar você por seu problema. Você sabe como falar com a Amistios? Isso é tudo que você quer? Os herbes de mandrakeles? Para agora. Traga eles para mim, e eu lhe coloco para minha paciência. Então, vamos ver. Eu lhe trago as herbes. Você disse que eles estavam ao sul-oeste daqui? Sim. Em uma pequena estrelinha no sul-oeste de Kira. As flores ainda não se plantaram, mas as árvores são um brilho distinto. Obrigado. Certíssimo. Helping a healer. Vamos lá. Pronto. Então, 5 hervinhas para o Lycaun. Vamos lá. Vamos lá pegar em 5 hervitas então. Creio que aqui tinha um loot qualquer. Não tinha? Ou eu estou cego. Onde é que era o loot? Ele é um castelo. Depois podia ir... Matar aquela malta toda. São estes os lobos? Pronto. Porra dos lobos. Não. N 살�o aqui que Stewartir. A fortuna. Vai bem... Tentamente? Vi criminalizar o urbador. Certo. Estas devem ser as herpes que Gawon queriam. E o resto? Ah tá aqui. Três. Quatro. Cinco né? Aqui, encontrei suas herpes. Obrigado. Prepararei estas para a minha paciência. Por favor, estarei um tempo? Esperarei. Certo. 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 Ok. Certo. 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 N הקário. Certo. Onde? Undraиг no Dem credits. V JJ. Certo. 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 Tivemos o que tinha a fazer, não é? Obrigado a você, os esforços de athenia estão fracturados nesta área e o meu regimento está finalmente pronto para atingir. É o que você precisa. Um certo comandante atheniano é tudo que está no nosso caminho para a vitória. Claro que você quer que eu me faça com o comandante atheniano. O seu sangue deve ser espelhado. Tudo bem, eu vou fazer. Bom, os deus estão me sorrindo. Eu vou voltar quando estou terminado. Ligaon lhe entregou seus retos. A medicina que ele prometeu. Obrigado. Conte-me, ele olhou bem? Ele não olhou enfermo para mim. Eu o vejo caminhando, caminhando por todas as horas, conversando com ele. Ele parece preocupado. Eu deveria lhe trazer algumas suítes para o cair. Estou seguro que ele apreciaria isso. Agora fala com o Ligaon. Desculpa. Ainda não tem muita gente preocupada com o seu bem-estar. Obrigado. Hum... Minha mãe, Praxifia. Eu tenho que trazer ela o último de medicina. Você vai comigo comigo para a sua casa? Acho que preciso da sua ajuda. Hum, está bem. Sim, eu gostaria de saber o que está acontecendo aqui. Oh, obrigada. Por favor, a minha casa da minha irmã está aqui. Obrigada por vir comigo. Você não diria que você matou muitas pessoas. Por que você me pergunta isso? Se alguém é impagoso para o ponto de fazer desigualdade para as pessoas, como as deusas. Eles não merecem desigualdade? O que a Praxithia fez? Ela falou falsas profetas por anos. Os que vêm para ela por advogados recebiam apenas mentes. Sua irmã era um oracle? Sim, na rio em Delphi. Ela me confessou recentemente que nunca tinha os deus. E só repetiu as palavras que ela disse. Dizia por pessoas vilas intenções com malas. Exatamente. As palavras foram disputadas sobre essas palavras. Ela não pode ser deixada desigualdade. Minha família foi desigualdade por uma profecia falsa. Se fosse uma das elas, eu poderia levar as palavras para as minhas próprias. Oh! Será? Foi ela? Quando falam... Fica onde? Forra-me aqui de longe. Forra-me aqui de longe. Eu sei o que você quer fazer. Você só vai levar mais sims... Eu não quero fazer isso, Agarro. Mas por causa da justiça... Nós não podemos deixar a Praxithia viver. É fora de nossas mãos, de qualquer forma. Essa é de ser irmã, né? Nós estamos procurando a casa hoje, procurando-la. Eu trouxe-la aqui e levou-la de fora. Que tipo de justiça é isso? Você não vai entender. Ela era um pôr-lão impaios. Agora nós temos nada mais a preocupação. Quem é você, então? Eu sou Alexios. Eu também fui errada por uma falsa profecia. Ela pode ter sido a sua irmã. Se não encontramos ela, não podemos acertar nada disso. Por favor, me ajuda a descobrir onde ela foi levado. Ou procurar as cartas. O que você me esperava fazer? Toda essa conversa sobre a matemática? A solução é só que eu não sei. A Praxithia deve ter perdido esse brancelete durante a luta. Nenhum peito ordinário teria deixado algo tão válido por trás. Agora temos de falar aqui com menos, né? Você viu algo estranho acontecendo aqui? Bem, se os bandidos levam sobre a farm da minha irmã é estranha, sim. O que eles fizeram? Ela deu-lhe um começo de ruído. Ela não pode voltar lá. Eles têm sete-se um campo e estão armados e perigosos. Interessante. Onde é essa farm? Não é longe do lado de aqui. Mas eu não me enxergaria com esses bandidos. Obrigado pelo apoio. Supostamente, ela deveria ser outra pista. Não é bem como se fosse накal. Hum, vai aqui. Parece que um contrato. Deliver o apetite para a disparação e não se damage. Se isso em prevenção falam da minha irmã, a chance é que ela está vivo. Prontos? Bora Praxetheia foi criada e levou a uma farmácia perto de aqui. Os bandidos foram contratados para entregá-la vivo. Obrigado por descobrir isso. Eu não sou fã, Likaon. A sua irmã colocou a Praxetheia em grande medo. E você me perguntou sobre a matá-la. Você quer que eu terminar sua vida? Não. Tem que ser eu. Eu preciso matá-la. Ela é sua irmã, e você não é um matá-la. Você deveria dar isso mais pensado. Essa é a minha responsabilidade. Eu não quero que ela sofrer. É por isso que eu te pedi por Mandrake. É um matá-la. Mas para agora... Você tem uma farmácia para evitar esses bandidos? Eu não acho que eu posso levá-la por mim. Ok, ok. Vamos encontrar a Praxetheia. Obrigado, Alexios. Você disse que a farmácia era para o Oeste. Eu vou te encontrar lá. Pronto. Vamos completar aqui umas quests. Acho que mais zumbi consigo passar para nível 14, não? Ele está em foco. Ela está perto do centro do secretário. Deve ser aqui. Em uma farmácia. Para o Oeste deve ser aqui. Não é? Lá perto do centro. Ok, estou... Estou próximo. Com certeza... Um parco da Praxetheia foi apresenta. Muito certissimo. Vamos lá. Só calma. Não É uma primeira vez para tudo então Então anda Toma Toma Tá feito Eu acho que tá feito Eu acho que tá feito Eu trouxe aqui o treasure E o free captive Que é aqui É Nada então Tenho que dar esse corte para o anda Tá Fala com ela Ok É verdade É verdade Ah, era oculto Era oculto Era oculto Você lembra de dizer uma família Sparta Que seu filho jovem Deve morrer? Uma mãe desculpada Com olhos como o meu Eu estou muito desculpada Por o que você tem feito Quem quer que você se desculpe? Esses bruxos não surgiram com a ideia Por favor, não me perguntem Os que me querem punir agora Os que me disseram o que dizer Eles iriam morrer-te vivo Se eu te disseram O que tem? Os que com as mascas E as escolas O culto do Cosmos Não falem o seu nome Ele disse Você viu o oracle que trouxe a sua família? Desculpe pelo que eu fiz Eu aceito a minha punição Mas por favor, não deixe meu filho me matar Licaon é um bom homem Uma cura Isso iria lhe romper Não Essa é minha responsabilidade Eu tenho que ser quem quiser Ela terminar Não Você não termina isso, Licaon Você não será capaz de viver com você Vá, matá-la Eu... 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 Eu não posso Então é onde eu moro Viver como um curador Ou viver como um curador Eu não posso te ajudar mais Eu não posso Eu me dedico à minha willa de Apolo Não, não. 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 Eu não me perguntei, Eu não sei a minha mãe Eu não sei que eu nunca posso Conhecer a sua vida Mas nós dois temos que derrotar todas as suas vidas Mato eu eu Vamos melhorar aqui. Este é melhorzinho um bocado não é? Acho que este ainda consegue ser um bocadinho. Apesar deste ter mais 4. Este tem mais buffs. Só que este está poison damage. Muito melhor não? Acho que aqui não há dúvidas. Vamos dar upgrade. Bem agora estou a nível 14. E é isso malta. Espero que tenha gostado. Fiquem bem. Mais um nívelzinho. Um nível de cada vez. E nós depois vamos acabar por... Não é? Depois vamos acabar por... Por ir e lidar aqui tudo. De resto eu preciso aqui do I need a hero. Que é o próximo. O I need a hero. O I need a hero. É para eu matar o comandante. E é isso. Fiquem bem. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.